Está no ar! Curitiba Country Festival TV Salve, salve galera! Está começando o Country Festival TV! Olá, eu sou Renata Panotelli Eu sou o Alexandre Leprevô E no programa de hoje você fica sabendo tudo o que está acontecendo no mundo sertanejo e no Curitiba Country Festival Este que é o maior festival de música sertaneja do sul do Brasil e que já está confirmadíssimo É isso mesmo Renata, vai estar aqui dia 8 de março, melhor da música sertaneja com as melhores duplas do Brasil Viu gente? Já tem data marcada no dia 8 do mês de março E no programa de hoje vamos perguntar para o Alexandre, o que você preparou de especial para a gente? A estrutura do Country Festival conta com palco, som, luzes, camarote VIP, área de backstage, banheiros, ambulatório Uma estrutura que você pode ir lá com todos os seus amigos com maior segurança e conforto Isso mesmo, estrutura de primeira e muita segurança para garantir a diversão Mas mudando um pouquinho de assunto, eu e quem está em casa quer saber Alexandre, quais são as duplas confirmadas do Country Festival deste ano? Bom, primeiro eu vou adiantar uma dupla que já é sucesso no Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina E está conquistando o Brasil inteiro É uma dupla em que nós tivemos semana passada conversando com eles lá no litoral, num show que teve deles É a dupla Hugo Pena e Gabriel, confira com a gente Salve, salve galera, aqui quem fala para vocês é Alexandre Leprevô E estamos em mais um Country Festival TV, esse programa que vai fazer sucesso em Curitiba e em todo Paraná E uma notícia em primeira mão para você amigo do Country Festival TV Hugo Pena e Gabriel já está confirmado no Country Festival 2008 Como é que é estar confirmado nesse evento maravilhoso que é um dos maiores festivais do Brasil? Pô, a gente está feliz, né, ver essa conversão de vocês, né Alexandre? Está muito feliz de comparecer em mais um evento da CW Eventos, aí a gente está muito feliz Na verdade é o seguinte, eu vou falar uma coisa para vocês Além de serem esses artistas maravilhosos e excepcionais que encantam o nosso Brasil com a música sertaneja Eu tenho testemunho de uma pessoa que eu conheço que é o Bruno da Dupla Blue, Bruno do Marrone Que falou para mim assim, ó Hugo Pena e Gabriel são pessoas que com certeza é sucesso no Brasil Por quê? Os dois cantam com amor, os dois cantam com sentimentos, os dois cantam com coração Então eu vou falar uma coisa para vocês Hoje é uma satisfação enorme para a CWB Brasil ter Hugo Pena e Gabriel no Country Festival confirmado É a primeira dupla que eu estou confirmando hoje, sabe disso, né? Pô, acho que bacana, é uma honra A gente fica agradecido, todo o evento que vocês fazem com a gente Com certeza é um sucesso E a gente está muito feliz de estar mais uma vez junto com todos vocês aí Vamos fazer o seguinte, agora é o seguinte Nós temos uma novidade para dia 8 Olha, eu nem falei a data ainda, é a primeira vez que eu estou falando no programa Dia 8 de março nós temos uma novidade Que a Pedreira Paulo Leminski vai parar e vai cantar junto Vai sacudir e fazer com que o sucesso que vocês encantam no Brasil Se estenda dentro de Curitiba e saia para todo o Brasil De uma maneira em que as pessoas de Curitiba possam passar esse calor maravilhoso O que vai acontecer dia 8 de março na Pedreira? Fala para a gente, Gabriel Faz, a gente está super ansioso aí, né? Além de agradecer pelo convite Curitiba já virou nossa casa, a gente está muito feliz, né? A gente está muito ansioso e as pernas vão tremer, Alexandre Mas é o seguinte, agora só, eu sei que você não sabe as datas exatas e tal Mas a agenda de shows para agora 2008 já está legal, já está bacana Fala um pouquinho sobre isso para os nossos telespectadores do Country Festival TV Bom, Alexandre, a gente vai viajar muito agora para Goiás, né? Para todo o estado de Goiás, para Minas Gerais Minas Gerais e Paraná, a gente não pode deixar, né? Aqui é nossa casa A gente vai muito para Goiás esse ano, né? Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais já tem bastante show confirmado Bom, galera, mais uma vez, foi um prazer para mim estar aqui hoje com o Gupino e Gabriel Que além de os nossos artistas que encantam o Brasil São meus amigos particulares E eu quero dizer que eles já estão confirmados no Country Festival O Country Festival vai acontecer dia 8 de março Em primeira mão, estou falando para vocês, na Pedreira, Paulo Liminski E as outras duplas, eu não vou contar já para os nossos telespectadores Porque a gente vai contando aos pouquinhos Já que teve o Law Sertanejo aqui hoje A gente já confirmou a presença do Hugo Pena e Gabriel E no próximo programa, acompanhe com a gente o Country Festival TV Que você vai acompanhar as próximas duplas confirmadas Muito obrigado, obrigado Hugo, de coração mesmo Você sabe que vocês são meus irmãos, meus amigos Agradeço, obrigado Gabriel, de coração, tamo junto O mundo girar, será que um dia isso vai se acabar Aí, Hugo Pena e Gabriel, excelente e confirmadíssimos Mas não basta, eu quero saber mais de quem está em casa também Alexandre, conta pra gente quais são as outras duplas confirmadas para este ano Bom, eu vou contar de primeira mão para você que está nos assistindo Além do Hugo Pena e Gabriel Está confirmadíssima a dupla Vitor e Léo Essa dupla que estourou no Brasil inteiro Está confirmado também Edson e Hudson e Bruno e Marrone Confirmadíssimo dia 8 de março Curitiba Country Festival 2008 Não dá pra perder, diversão garantida Mais informações você encontra no nosso site www.countryfestival.com.br E lembrando também você que a partir do dia 21 de janeiro Começa a venda de ingressos no Disque Ingressos Liga lá e reserva o seu ingresso Garanta já o seu e garanta também a sua diversão por dia 8 de março E nós vamos ficando por aqui O programa Country Festival TV volta todos os dias Trazendo informações sobre o mundo sertanejo Então valeu galera, amanhã a gente se encontra novamente aqui no Country Festival TV Vamos dançar! Música Música Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia chegou a delirar Se for o sangue me deixa acordar Parece até ser um castigo